F-Bóia, ó o xe E-R-I-R-U, oh o, R-I-R-O-X-I-D dr L-E нее dr 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 Ores, 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 ores E aí Orinxababa, orinxabé, orinxabé, orinxababa, orinxabé Orinxababa, orinxabé Orinxababa, orinxabé, 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 orinxabé, orinxabé É mamachô Oxalá do Pai 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 Te xcharar eu sair e eu cheiro É docentor morre Já o users dele a charmar Te xcharar eu sair e eu cheiro É docentor morre Ó antes do nariz Então eu quero te sai Que bocimar eu sair e eu cheiro A obra de um cheiro era menor 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 Amém. Amém. Amém.